Olá, bom dia pra quem está em bom dia, boa tarde pra quem está em boa tarde, boa noite pra quem está em boa noite e paz pra quem está na videira verdadeira que é Jesus Cristo. P0710, sensor de temperatura do óleo da transmissão, circuito defeituoso, circuito elétrico, sensor de temperatura do óleo. Vamos ver? Vamos ver aqui agora na enciclopédia doutor Iê. Aqui nós colocamos aqui, erro no sinal do sensor de temperatura do líquido de arrecadimento do motor ou no sensor de temperatura do ar da transmissão, código específico do duológico e do imótil. Falha no circuito elétrico do sensor A, da temperatura do óleo. Na verdade, sensor A do circuito. Aqui nós temos aqui, com a ajuda do doutor Iê aqui, pra nós sanar esse defeito. Um Grand Siena, ó, um Grand Siena. Exense. Vamos aqui, vamos aqui, fecha a atenção até o final de vídeo pra você entender, ó. Duológico, tá? Vamos te mostrar agora. Olha só o que acontece lá, ó. Vamos aqui prestar atenção. Se nós olharmos ali, ó, no cantinho, depois do horário ali, ali é a temperatura do ambiente. Como é que esse carro, ele dá esse erro e dá também aquecimento da embreagem? Ele faz um cálculo, tá? E esse cálculo, ele é feito aqui, ó, quer ver? Ele é feito nesse sensor aqui, ó, nesse sensor aqui, no retrovisor esquerdo, tá? Nesse caso, e na maioria dos Fiat, é no retrovisor esquerdo. Alguns, tá? É no para-choque, esse sensor vai no para-choque. Lá na frente, na mini frente, por ali pela frente, tá? Nesse caso, é aqui no retrovisor esquerdo. Agora nós vamos, só que tá pifado, nós já aquecemos ele na água, já botemos no gelo, já fizemos várias tentativas, né? E ele pifou, não tá funcionando. Então, o que que nós vamos, é... Até vir um retrovisor, né? Que nós vamos ter... Ele só vende o retrovisor completo. É... Nós vamos fazer... Quero mostrar uma dica pra você aqui. Nós estamos com uma deca resistiva aqui. Uma deca resistiva. Nós botemos 2K, tá? Oitono, nós botemos 2K, e nós vamos ligar. Olha só quanto vai. 2K, começou a marcar lá. Olha só quantos graus. Olha aqui, eu vou fazer de lixinho que eu quero mostrar a vocês. 67 graus. 67 graus. Agora nós vamos botar aqui, com a dica resistiva, vamos botar... Vamos botar 3K, tá? 3K, vamos desligar um pouquinho, e liguemos de novo, tá? Liguemos de novo. Olha aqui. Agora, baixou pra 56. Aumentou, né? Baixou, né? Baixou a temperatura pra 56. Agora nós vamos baixar aqui, ó. Nós vamos pra 4K, tá? 4K, vamos desconectar de novo aqui. E vamos colocar aqui. Quanto foi? 48 graus. Agora nós vamos botar aqui, 5K. Vamos desconectar aqui. Conectamos de novo. Vamos lá. 42 graus. Fica final até o final. Parece que eu quero mostrar uma coisa no final pra vocês aí. Bem interessante. Agora, vamos pra 6K. Vamos liguemos aqui. 6K. Foi pra 38 graus, tá? Agora vamos lá. 7K. Escolher o sistema aqui. Comentamos de novo. Foi. 31. Vamos desligar aqui de novo. Colocamos aqui. 34 graus. Vamos lá direto pra 10, pra 10 quilômetros agora. 10 quilômetros. Vamos direto pra 10 aqui. Vamos. Pra pressar um pouco o vídeo aqui. 10 quilômetros. Deu os 26 graus. Vamos agora. 11 quilômetros. 11 quilômetros. Deu uma pulinha, né? 11 quilômetros. 24 graus. Vamos pra 12 quilômetros. Vamos pra... 22 graus. Eu não sei. Vamos ver aqui. 22, 22 graus. Tá. Agora eu vou pra 13 quilômetros. Vou ficar aqui. 13 quilômetros. Vamos pra 14 quilômetros. 18 graus. Vamos pra 15 quilômetros. 17 graus. 16 quilômetros. 16 quilômetros. Vamos ver. Vamos dar um reset aqui. Aí. 15 graus. 15 graus. 17 quilômetros. 14 graus. 18 quilômetros. 13 graus. 19 quilômetros. Foi quanto é que deu? 19 quilômetros. 12 graus. E agora... Vamos aqui botar 20 quilômetros. Vamos ver aqui. 20 quilômetros. Ó. 20 quilômetros. Olha só o que ele fala, ó. Presta bem atenção. 20 quilômetros. Deu 10 graus. Vamos botar aqui... Vou botar agora 25 quilômetros, tá? 25 quilômetros. Vamos ver quanto é que deu 25 quilômetros. 7 graus, né? Vamos botar 29 quilômetros. Olha lá, ó. Olha lá. Em 29 quilômetros... Ó. Eu botei em 28. Vamos ver aqui. 28. Quanto é que dá aqui? 28 deu 4 graus, tá? E 29... 29, ó. Deu 3 graus. Possível presença de gelo na estrada. Olha só que legal. Possível presença de gelo na estrada. 3 graus. Tá? Agora eu vou botar aqui, ó. Vou botar 30 quilômetros, ó. 30 quilômetros. 2 graus negativo, tá? Presença de gelo na estrada. Aí já é... Não é? Ó. 2 graus. 30 quilômetros, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou mostrar. Vou dar uma dica aqui. Nesse caso, o que eu vou fazer? Olha só. Eu peguei 3 resistores, né? É... De 4K. 4K ponto... 4.7, ó. E aqui eu queria mostrar aqui, ó. Um IK 2028. Especial pra mecânico, tá? Esse aqui é um especial pra mecânico, ó. Lanterninha, ó. Ó. Lanterninha. Tá? Esse aqui foi um presente, tá? Quero agradecer aí ao Rodolfo da Curva do S, né? Que nós fizemos uma parceria aí. E ele me doou, né? Esse... Ficou agradecido aí a tua pessoa, Rodolfo. Pela pessoa aí que você é, tá? Deus abençoe. Então, 13K. 14K, né? Vou botar os 14K aqui. Vamos ver que dá... Vamos fazer aqui, ó. Teste aqui, ó. Vamos botar aqui. Vou botar aqui 14K. Eu vou botar 14K aqui. Vamos ver aqui, 14... 14K. Ó, botei 14K. Tá? E vamos ver quanto é que dá lá. Deixa eu mostrar aqui. Vamos ver se não vai terminar esse... Ó. 18 graus, tá? Nesse caso aqui pro Rio Grande do Sul, tá bom, né? 18 graus aqui pro Gaúcho é normal. Aqui, segura aquele gerinho. Vamos ver se vai terminar esse... Essa... Aqui eu vou tirar as garrinhas aqui. Vou só emendar aqui. Vou fazer direitinho, né? Porque isso aí nós vamos ter que encomendar, viu? Não tem esse retrovisor. Nós vamos ter que encomendar. Então, nós vamos deixar aqui, ó. Aqui. Vamos lá ver quanto é que deu. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva no canal. Olha ali, ó. 18 graus. Vou desligar a chave. Vou ligar de novo. Olha lá, ó. 18 graus, ó. A imagem não fica muito boa, né? Porque quando liga com painel assim, não é muito boa, tá? Quero te agradecer porque você ficou até agora nesse momento do vídeo. Que Deus abençoe a tua vida, viu? Nós estamos aí também fazendo vídeo aí mais especial agora, entrando na área do osciloscópio, né? Osciloscópio, tá aí minha mesa. Tá aí também, né? É a enciclopédia, viu? Eu indico a enciclopédia aqui, entrei em contato aí com eles, um feedback aí do apoio que eles dão do chat, né? Resposta aqui muito rápida, tá? Quero agradecer a todos vocês. Um abraço, professor. Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço, professor.